Hora de ver Primavera-Verão da Vitória Cândido aqui no programa. Vamos falar então de Primavera-Verão começando curtinho, né? Vamos sim, falar da coleção nova. Não tem como começar, que tá maravilhosa essa roça. Já tô com o look todo de verão 2021. Tá lindo. Meu escolhido pra hoje. Ele e mais alguns lindos que eu trouxe aqui pra nós. Gente, vocês não têm noção do que veio na malinha. Eu já tô apaixonada. Já me apaixonei por esse aqui. Só que eu vou querer com a calça. É, esse aqui a gente fez. Vamos mostrar aqui, Vicky. Trouxe com a bermudinha aqui pra Carmen dar uma olhadinha, mas nós vamos fazer também com a opção da calça. Não, mas olha que amor, né? Não, e com a bermuda pra tu usar no verão. Sim, e ela é uma bermudinha mais compridinha, mais larguinha também. Tá, e me diz uma coisa, Vicky. E junto vem esse top ou são peças separadas? As três são pedidas separadamente. Que é melhor, né? Que é melhor porque a pessoa escolhe daí o que quer criar. Não, ficou show. E esse aqui tem outras cores também, né? Tem também. Por enquanto tem no rosê, mas vai ter também no preto e no Tiffany. Ó, então, olha aqui. Essa blusa é linda, linda, linda. Olha aqui. Com a saia midi. Eu adorei. Arte, assim, né? É, tipo um tie-dye mais... Lindo, mais refinado. E o que eu gosto do chemise é a opção de usar ele tanto com salto como com tênis. Com certeza. É uma peça super versátil, né? Sabe que eu adoro chemise. Eu amo também. Eu acho que chemise deixa a gente bem vestida e à vontade. É, verdade. Fala. E esse vestido de seda... Deixa eu curtir, Vicky. Essa peça é exclusiva, única. Só existe ela. Por quê? Porque sim, às vezes a gente faz isso com você. Gente, um vestido desses a gente usa tranquilamente com esses tamancos que vão se usar no verão, com saltinho médio, uma sandália, um tênis e ele fica super fluido, super arrumado. E se tu tem um casamento de dia, tu bota uma sandália metalizada e uma planta fica maravilhosa. A gente leva pra qualquer lugar. E eu adoro peças assim, Vicky, que a gente usa muito. Assim como esse aqui. Sim. Não. Vocês não têm noção. Vicky, segura aqui pra gente poder mostrar as costas dele. Ela é trançada, ó. Olha aqui. Esse também é todo em seda. Olha que vestido lindo. Não, e a cor dele tá incrível. Lindo, né? Tá incrível. Essa mistura de cores com roxo, eu amei. Lindo mesmo, Vicky. Ah, essa roupa aqui também eu adorei. Vou te dar. Esse eu amei, amei, amei. Um dos meus favoritos, eu confesso. Ai, meu também. Eu amei esse estampa dele. Esse aqui já vai pra minha listinha, porque eu achei ele maravilhoso. Com certeza. Vai ficar lindo, Vicky. E o decote dele? Ele é um decote bem profundo. Ó, com a manguinha. Mas mistura, né? Porque como ele tem um comprimento midi, então o decote profundo fecha bem. Não, isso aqui com uma sandália nude, pensa bem, Vicky. Com certeza. É mais uma peça versátil que tu consegue jogar com vários tipos de calçados, né? Olha aqui. Essa saia aqui, essa aqui também. Tu vai do tênis ao santo alto. E a mesma história. Tu consegue juntar aqui pra não aparecer a barriga ou se quiser enrugar mais pra cima. Não, sem falar que a estampa é incrível, tá? E as cores estão maravilhosas. Isso aqui, gente, com uma bolsa de palha bonita. A cara do verão. Que coisa mais linda, Vicky. Eu disse que a Vicky hoje tá querendo nos provocar. É, hoje é. E hoje, por último, mas semana que vem tem mais. Essa belezinha aqui. Esse macacão. Que é esse macacão meio utilitário, né? Olhem o que é esse macacão. Isso aqui, gente, eu acho que tu bota, tu não quer tirar mais, né? Não, porque é confortável, versátil. Ele é todo viscoso, então ele é bem fresquinho. Bom, lindo. Maravilhoso. Lindo, amei. Por hoje é isso, não é, Vicky? Por hoje é isso. Mas assim, ó. Entrem no Insta da Vicky pra ver todas as novidades. Semana que vem vai ter mais, né, Vicky? Sim, toda semana a gente vai colocando as novidades pra vocês. Lembrando assim, ó, gente, que a loja é direto de fábrica, não tem atravessador. Então, com certeza, absoluta, os preços são muito melhores do que em qualquer outra loja. E se não tiver o seu tamanho, tem como fazer, porque é a confecção, né? Sim, a gente faz sob medida pro tamanho que precisar. É isso aí. Então, ó, semana que vem tem mais Vitória Cândido pra vocês. E aí